Música Fala ai rapaziada, aqui é o Leo da Distorch Hoje nós vamos fazer a parte 2 do review da QWERTY X700 Triology Lançamento no mundo inteiro Dá só uma olhada nessa belezinha A primeira parte a gente fez com a Open Pore Black Burst A segunda parte vai ser com a Open Pore Vintage Burst São cores diferentes, porém é a mesma guitarra Mas tem coisas que nós não mostramos no primeiro review E tem coisas que nós não vamos mostrar nesse segundo review Quais são elas? No primeiro review a gente mostrou a força do captador Com a chave em todas as posições Mas a gente não usou o Push Pull No Push Pull com o captador da Ponte Que é o Fishman Open Core Classic Ele passa de um som mais moderno Para um som mais vintage E hoje a gente vai explorar esse som mais vintage Vou tentar tocar uns hard rock dos anos 80 E só os riffs, alguma coisa eu vou inventar Então acompanha aí esse review para você ver hoje Cara, o quão completo é essa guitarra O quão magnífico ficou essa sacada da Kurt Sobre esse captador Então bora lá Então bora lá Se inscreva no canal Então esse é um pouquinho do som, eu estou usando um preset no Positive Grid do George Lynch Então tem um pouco de chorus também, algum reverb, algum delay, está um pouquinho processado Mas dá para sentir bastante o captador e a diferença para aquele som que a gente fez no outro vídeo Que eu estava usando um preset bem parecido Você pode acompanhar, vai ter um cardzinho no final do vídeo da parte 1 desse review aqui Vamos seguindo os riffs aqui Uma coisa que eu acho interessante de ressaltar, cara, é que esse estilo de ponte Deixou essa guitarra extremamente confortável O perfil do braço dela também deixou ela extremamente confortável Então na hora de você fazer um bend, na hora de você fazer um vibrato Está muito gostoso de tocar, cara Vou tentar tocar um riff aqui, um pouco mais pesado agora Puxando um pouco para o Judas Priest Vamos ver se fica bom Puxando um pouco mais pesado Então, cara A corte prometeu entregar algo que fosse moderno E também desse para a gente puxar um pouquinho para o clássico E é interessante essa proposta Até mesmo eles colocando uma configuração de captador igual a essa Que é HSS Humbucker Single Single Porque eu acho que chega muito perto das prestígios E conforme a gente falou no outro vídeo É uma guitarra com tampo em ash Braço de 5 peças de roasted maple com walnut Roasted maple é a madeira passando por um processo de aquecimento Num forno específico Removendo toda a umidade da madeira Para o braço não empenar Trastes de inox O side dots em luminol Para você tocar num palco mais escuro E não se perder na escala Cara, push-pull nos dois nobs Chave de 5 posições Cara, e travas de tarrache também Tinha esquecido das travas de tarrache A corte foi longe, cara E se a ideia era brigar com as Prestige Num preço um pouco mais acessível Com uma Prestige com todas essas configurações Passa dos seus 15 mil Essa é uma guitarra de 9,5 no parcelado 8, quase 9 à vista Então assim Cara, ficou dentro da proposta Consegue brigar Consegue entregar o que a Ibanez entrega Só que mais barato Então tá de acordo Muito bom Guitarra espetacular A outra da outra cor da parte 1 já foi Pro nosso parceiro José aí Que tá na sexta corte Adquirida com a gente Mas essa aqui tá disponível ainda aqui na loja O link vai tá na descrição Com todos os preços Você pode apertar no botão de WhatsApp E falar direto comigo também Lá eu tiro todas as suas dúvidas Manda o vídeo da guitarra Manda o foto A gente tá à disposição aí Pra prestar o melhor atendimento possível pra você Fechou? Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu E até o próximo vídeo